This is so cute! Parece uma menina de 5 anos Alô! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje vou fazer um try on haul lookbook tal como fiz duas vestes que vou deixar aqui em cima Hoje basicamente é um summer try on haul lookbook Apesar de ter uma peça de primavera o resto é tudo de verão e isto já sou eu no final depois de ter gravado tudo Eu espero mesmo que vocês gostem do vídeo eu adoro ver este tipo de vídeos acho que a pessoa que os queria pode ser muito criativa portanto vou-vos deixar com a música e os outfits que eu arranjei Tchau! 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 Tchau 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 Tchau